Olá, está começando mais uma semana em revista. No programa de hoje, o assunto é o 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Representamos quase 70% da nossa categoria. Somos 52% do eleitorado brasileiro. Isso só foi possível graças à luta de décadas, mas há muito ainda por conquistar. Os números de assassinatos e violência contra as mulheres seguem crescendo no Brasil. A desigualdade salarial e de oportunidades continuam. A atual proposta de mudança na Previdência é mais um exemplo. São as mulheres as mais prejudicadas, caso o texto seja aprovado. Está no quinto capítulo do nosso estatuto, lutar contra toda forma de opressão. Por isso, temos como uma das nossas bandeiras de luta a igualdade de gênero. Por isso, estaremos nesta sexta-feira nas ruas de todo o Estado para dizer basta de assédio, é pela vida das mulheres. Ainda estamos nesta sexta-feira no Brasil. Não confundam. Ainda estamos nesta sexta-feira nas ruas de Deus. Obrigado.